Fala galera, beleza? Gabriel Félix aqui, Motion Design Freela, e hoje com um tutorial de uma ferramenta maravilhosa chamada TextEvil 2. Vocês sabem que eu sou viciado em scripts que deixam certos processos mais rápidos, e por isso eu simplesmente estou amando utilizar o TextEvil. Ele é um script que facilita a animação de texto, mas assim, ele não cria nada pra você. A questão é que eu sinto que ele tira toda a burocracia da ferramenta de animação de texto do After. Eu acho legal que pra fazer esse tutorial você entenda o básico do Admit Text do After Effects, e caso você não saiba, não se preocupa que eu vou deixar na descrição um super tutorial que eu fiz a respeito dele. E o melhor de tudo galera, o TextEvil é gratuito, sim, ele é Name Your Price, então se você quiser pagar um café pros caras, vocês podem pagar lá. E isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então beleza, estou com o meu After Effects aberto aqui, já estou com o TextEvil aqui funcionando. Se vocês notarem, eu vou colocar outra coisa aqui, ele é responsivo galera. Então eu utilizo ele dessa forma aqui, mas nesse tutorial eu vou deixar ele aqui de pé pra ficar mais claro os botões. Eu vou falar primeiro botão por botão, depois não se preocupa que eu vou mostrar na prática como que a gente cria animações de texto suave com ele. E vocês vão ver a facilidade que é de alterar as propriedades aqui galera. Sério, é maravilhoso. Então vamos lá. Primeira coisa galera, se você já tem um texto pronto e aperta nesse botãozinho de mais, ele vai aplicar o TextEvil naquele texto. Agora se você não tem nenhum texto, você pode clicar aqui que ele já vai adicionar um texto pra você e já vai aplicar o nosso efeito. No caso aqui você pode digitar o que você quiser. Eu vou digitar Gabriel Félix, que é o meu nome. Se você quiser colocar o seu nome, não tem problema, já vai com o seu nome aí, não precisa seguir o meu nome. Porque isso daqui é totalmente procedural galera. E pra quem não sabe, sistema procedural é no qual a gente cria animação e vai poder trocar pro texto que a gente quiser. E isso facilita muito quando a gente quer criar presets de animações de texto criados por nós mesmo. E as vezes pipeline de edição, essas coisas. Então assim, é muito legal galera, porque não fica um texto destrutivo. Você pode trocar pra qualquer coisa isso daqui. Vamos lá então. Primeira coisa que eu queria falar, esse botãozinho aqui adiciona o texto, como eu falei. Se você já tiver com o texto, ele vai adicionar no texto. E se não tiver, ele vai criar um texto pra clicar o efeito. Se você clicar na lixeirinha com o nosso texto aqui selecionado, você vai deletar e vai tirar o TextEvil. Mas eu vou voltar com ele aqui. Se a gente vem aqui no Rename, eu vou selecionar o TextEvil Rename. Você coloca, ó, Anima01. Ele vai trocar o nome do nosso TextEvil aqui, tá vendo? Ele foi pra, não sei porque 01, não foi? Mas aí, ó, se você coloca esse Base On, a gente vai ver na prática o que ele é. Mas ele basicamente, pra quem já tem, já tem, como que fala, o manejo com a ferramenta de texto do After Effects. A gente já sabe o que é isso daqui. Mas eu vou falar pra vocês mais pra frente na prática mesmo. Isso daqui, ele ativa, ele troca, né? Entre a Layer 2D e 3D. Que eu vou mostrar na prática também a importância. Isso daqui, galera, você copia o efeito de texto que tá aplicado nessa. Então, tipo assim, você fez uma animação aqui. Você clica em copiar, você vai lá e cola em outro texto com esse outro botão aqui. Então é muito prático também pra certos projetos aí. E aqui é a aba de Preset Windows. Tá ligado, né? Preset Windows. Que é o quê? Aqui você consegue criar presets da ferramenta. Então, tipo, digamos que a gente... Eu vou mostrar pra vocês na prática também, não se preocupa. Mas basicamente o que ele fica? A gente vai criar uma animação, coloca adicionar. Ele vai adicionar aquela animação como Preset. E aí, no caso, a gente pode ir pra outro texto e aplicar, né? E aí a gente consegue dar aqui o Remove também, o Refresh. Só pra atualizar essa lista. Mas assim, galera, é uma ferramenta maravilhosa. Super completa. E vamos, assim, meter a prática... Não é só na prática, né? Que a gente vai aprender de fato essa ferramenta. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Repetindo aqui, então. Vamos começar do zero aqui. Vamos colocar um novo. Vamos colocar aqui Gabriel. Félix. Beleza. Agora é o seguinte. O Strange, galera. Quando você... Eu vou animar aqui uma posição, ó. Pra já explicar isso daqui logo de começo. Esse botão de mais. Que ele tem duas coisas. Eu vou animar aqui ele... Menos 100 no Y. Beleza. Vou colocar aqui no canto. Se eu der um Play, olha o que ele faz. De forma bem fácil, galera. A gente já animou uma coisa de Position aqui, tá vendo? No caso, você pode ver que quando chega aqui, ó. Ele não terminou a animação. Tá vendo que o Xzinho tá um pouquinho pra baixo? Por quê? Porque a gente tá com o nosso Delay. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos frames minha composição tá? Vou voltar pra 30. Acho que o efeito vai dar uma bugada. Deixa eu voltar tudo do zero aqui e trocar essa composição pra 30. Por mais que fique bonitão, eu vou manter em 30 pra ficar mais leve pra gente. Vamos colocar aqui, Gabriel Félix. Vou vir aqui pro começo. Vou vir aqui, ó. Vou apertar no Position. Menos 100 no Y. Então, galera. Dessa forma eu vou conseguir explicar certinho pra vocês o que quer dizer o nosso querido Strange. Seguinte, galera. Esse Strange aqui, ele vai de 0 a 100. 0% é a posição inicial do nosso texto. Se você lembra, quando eu criei o textinho, tava aqui, bonitinho. E agora, quando ele vai no 100, quer dizer que ele vai aplicar todos os parâmetros que você colocar aqui, entendeu? Então, digamos, no caso eu coloquei em menos 100. Se eu colocar aqui no X, vamos digitar 100 aqui, ó. Então, quer dizer que aqui no final ele vai tá em 0%. E é lógico que tem um Delayzinho, por isso que não tá nesse keyframe aqui, ó. Se eu zerar ele, ó. O Delay nada mais é do que essa entre letras aqui que a gente tá vendo, que é o que cria essa animação bonitona. Se eu deixar em 0, olha o que eu vou fazer, ó. Vamos trabalhar só com uma posição aqui pra não confundir muito nossa mente. Então, é o seguinte. Eu vou colocar aqui 200 pra ficar bem agressivo. Então, o que eu tô falando? Que esse texto aqui... Deixa eu centralizar ele. Beleza. Que ele vai vir do 100 ao 0. Então, o que quer dizer? O 0 quer dizer que nada disso aqui vai tá aplicado. E o 100 quer dizer que tudo que você colocou aqui vai tá aplicado. E qual a vantagem disso? A gente pode animar no menos também. Então, olha que maneiro, ó. Se a gente der um play aqui, ó. Olha a animaçãozinha bonitinha que já tá rolando, ó. Eu só troquei a posição aqui, galera. Eu não animei nada. Ele já fez os keyframes pra mim. E aí você consegue controlar através da animação de curva desses keyframes aqui, ó. Vou deixar no velho o graph mesmo. O jeito que isso aqui vai ser animado, ó. Então, vamos dizer que você não queria um easy tão forte, ó. Você dá um play, ó. Tá vendo que maneiro? E aí o delay, galera, é o quê? O delay é pra gente criar aquele efeito entre linhas. Então, eu vou deixar 1,2 aqui, que é o padrão dele. E já vai ficar muito interessante, ó. Vamos dar um play aqui, ó. Olha que lindão que tá isso daqui. E você vê como que o script funciona. Agora, se eu adiciono um novo textivo aqui, segurando um alt. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o... Vou adicionar aqui nele. Pra que que serve quando você clica com alt? Digamos que você quer fazer um overshoot através de keyframes mesmo, igual na Unimate Text. Então, se você vem aqui, ó. E adiciona com alt clicado. O que ele vai fazer? Deixa eu clicar aqui em cima de novo. Cliquei com alt. Ele vai adicionar um textivo que vai respeitar a posição inicial. Porque se você ver, a gente... A nossa posição inicial do texto é essa daqui, né, ó. E se a gente volta, olha o que acontece. Ele tá lá embaixo. Isso aqui já é o contrário. Ele vai pegar a nossa posição aqui, ó. Eu vou colocar a mesma coisa, ó. Vou colocar 100 aqui. Vou colocar 200, né. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai descer o 100 pra 200, entendeu? Por quê? Porque ele pega a posição original no começo. Então, quer dizer que 0% é a posição original. E ele leva aqui pra 100. Entendeu? Ele vai... Tipo, ele cria o inverso. Que é pra gente criar o overshoot. Então, se a gente vem aqui, ó... Vocês vão entender mais isso na prática também, galera. Olha que legal, ó. Entendeu? A gente cria esse tipo de animação com alt aqui. Eu vou mostrar depois... Talvez eu criei com vocês uma animação de ondinha. Agora, deixa eu deletar tudo isso aqui. Vamos resetar ele pra gente não se confundir. Na real, eu deletei só o outro. Vamos deixar assim mesmo? Vamos resetar tudo aqui, na verdade. Deixa eu deletar tudo, 0. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos adicionar um de novo. E vamos continuar falando de todas as coisas aqui. Eu vou vir em transform. Colocar a position aqui em 200. Então, revisando tudo, galera, ó. O strength vai definir a nossa animação. E aqui você pode intervalar mais esses keyframes aqui, ó. Pra durar mais a animação, tá vendo? No ritmo que você quiser. Então, o delay. Vai ser o delay que essas letras vão ter, tá vendo? Se a gente aumenta, olha o que acontece. Eu tô segurando o control aqui, ó. Tá vendo ele aumentando o delay? Vai acontecer isso, ó. E se a gente diminui, é lógico que cada vez menos a tt delay, ó. Vamos colocar aqui, ó. 0.3. Vai ficar bem pertinho uma da outra, tá vendo? Eu vou deixar em 1,2 mesmo. E recomendo que vocês deixem. Depois a gente acompanha só o raciocínio aqui. Vamos continuar falando. Direct, galera. Olha a facilidade. Olha a não-burocracia que esse script tem. O direct, ele basicamente vai mudar o jeito que o nosso texto vai se comportar. Que é a animação do nosso texto vai se comportar. No caso aqui, ele tá na direção de leitura do nosso texto. Então, ele tá vindo da esquerda pra direita. Se a gente troca isso daqui, ó. Pro reverse. Ele vai vir de trás e fazer a mesma animação, ó. Vamos fazer a animação de texto bonitinho aqui, ó. Bem facinho, ó. Vou colocar o read direction. Porque eu não tô gostando do jeito que ele tá vindo. E eu vou abrir a propriedade transform. E aqui a gente... Já vou pular pra ela pra falar um pouco. Que é o quê? A gente basicamente vai definir... O legal pra você ter um preview do que você tá fazendo é você vir aqui no começo ou vir aqui no meio. Por que eu falo no meio? Porque às vezes você vai colocar a escala zero. Aí você não vai conseguir ver nada aqui. Porque ele vai começar em zero, né, ó. A gente vir em zero aqui, ó. Olha como ficou. Eu vou deixar a escala em 50%. E o legal é que você pode até separar as dimensões, galera. Olha isso aqui. Olha que maravilhoso. Vamos dizer que você quer que o texto comece esticado, ó. E, ó. Sem nada, galera. Olha isso. Olha que maravilhoso. Então, eu coloquei a escala 50% aqui, ó. Mas ele já deixou de respeitar. Vamos colocar a X50 aqui. Vamos colocar isso. Vamos deixar assim mesmo. Olha como que fica. Olha que maneiro, galera. É muito fácil de alterar isso aqui. Eu vou desativar isso daqui. Vou deixar a cinquentinha normal mesmo aqui, ó. Agora, lógico, vamos colocar a nossa opacidade aqui pra zero. Então, é sempre assim, galera. Todas as propriedades que você tá colocando aqui, considere que vai ser o início da animação, entendeu? E aqui, lógico, vai ser o final. Então, eu coloquei a opacidade zero em escala 50%. Olha o efeito bonitinho de texto que a gente já tem rolando. E aí, deixa eu deixar dessa forma mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos deixar dessa forma pra manter no básico de começo. Beleza. Olha que animação de texto fluida que a gente criou só com um painel de efeitos, galera. De uma forma não burocrática. Super simples. E agora, vamos continuar a explicação de tudo aqui, porque eu quero que vocês entendam mesmo esse script antes da gente botar a mão na massa, de fato. A direção, então. A gente tem o Reversity, né? Que ele vem de trás. Se a gente coloca Outward, você vai ver que ele faz uma barriguinha. Ele vem do meio do texto, ó. Olha que bonito, galera. Se a gente vem aqui em Ward, ele vai fazer a mesma coisa, só que a barriguinha reversa, né? E tudo isso, galera. Só com um clique, ó. É muito fácil de trocar, ó. Eu não tô abrindo painel aqui, nada. Porque é muito difícil acessar aquele painel. Olha isso daqui, ó. E a gente consegue até vir aqui o Front Index. Que Front Index, você vai definir da onde você quer que venha. Se eu for andando aqui, vocês vão ver, ó. Tá vendo, ó? Você consegue até animar isso aqui também, ó. Dá pra fazer umas brincadeiras bem legais com isso aqui. Vamos colocar aqui no normalzinho, né? Aqui, Rundle Seed. De verdade, eu não utilizei muito. E eu acho que já vai ser muito avançado se a gente for utilizar o Rundle Seeds. Que eu acho que é, tipo, definir mais de um lugar pra ele aparecer, entendeu? Voltar pra zero aqui. Vou pular isso daqui. Agora, galera. Esse aqui é todas as propriedades que a gente pode animar. Que, basicamente, são quase todas. Se eu não me engano, é o... Eu acho que é um fio que a gente não pode animar. Tem alguma treta que rola com isso, que não rola fazer essa animação. Então, você teria que fazer na mão aqui mesmo. Mas, de resto, galera. Você pode animar o Anchor Point, ó. Vamos dizer que eu quero que ele venha daqui, ó. Trazer o Anchor Point mais pra cá, né? Olha que legal. Só com a animação do Y, galera. Vou zerar aqui, porque eu quero que ele venha só de baixo. Você pode trocar Position, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar aqui o Y em menos 100. Vamos ativar o 3D dela. Vamos fazer a animaçãozinha 3D, por mais que fique pesado. Só pra gente ver como fica, ó. E agora, eu vou trazer o Z. Colocar ele em 1000 aqui, ó. Olha que maneiro. Olha isso daqui. Que lindão, galera. E agora, vou deixar tudo isso aqui, ó. Agora, eu vou mostrar todas as possibilidades pra vocês. Só na prática, ó. E é legal que a gente vai podendo aplicar aqui. Vou até aumentar isso daqui, ó. E eu vou fazer uma coisa, galera. Vou mostrar como que a gente anima isso daqui depois de uma forma suave. Não se preocupa. Então, vamos lá, ó. Se a gente coloca o Skill, ó. É aquela deitadinha da letra. A gente pode trocar o Axis aqui dela, ó. Então, ó. Se eu der um Enter, ó. Olha que legal isso daqui, galera. Vamos deixar em 15 aqui. Só pra gente aplicar tudo o efeito que é possível aqui, ó. Rotação. Eu vou nem colocar rotação. 3D Rotation lá também tem. Tá vendo, ó. A gente consegue trocar todos esses ângulos aqui, ó. Ah, eu quero que o texto venha, sei lá, mais deitado. Quer ver, ó. Aqui, ó. Olha que maneiro isso aqui, ó. Então, tipo, galera. É muita animação. De uma forma muito fácil, ó. Acho que foi muito aqui, né. Vamos colocar menos 100. Aí, olha que maneiro o jeito que a gente cria animações de texto. Super fácil. Você quer acelerar isso aqui? Você só puxa o keyframe, ó. Que tá tudo bonitinho. E aqui tem as opções de Style. As opções de Style são coisas como Stroke Widget. O Tracking, que é muito importante. Eu vou colocar Tracking aqui pra vocês verem, ó. Que é o afastamento das letras. Tá vendo, ó. Ó, se você aumenta isso aqui muito, você vai ver o que eu tô falando, ó. Vamos colocar agora um Tracking de menos 10. Que eu acho que vai ficar legal, ó. Olha que maneiro que a gente fez, galera. E aqui tem o Character of Set, ó. Se a gente aumenta aqui, vou colocar em 5. Que vocês já vão ver o que que é, ó. Troca de letras, tá vendo? Olha que fácil que a gente fez. E esse segundo aqui é aquele que ele já anima com os caracteres mais loucões, né, ó. Deixa eu colocar um aqui também, ó. Tá vendo? Olha, é muito maneiro, galera, isso aqui. Eu vou deixar em 0 isso aqui. Vamos colocar isso, ó. Olha a facilidade que a gente queria, ó. Até Blur você pode colocar, ó. Vamos aumentar aqui o Blur dos dois eixos separados, ó. Olha que maneiro, galera. Sério, essa ferramenta é maravilhosa. Porque tudo isso aqui a gente não precisa ficar adicionando nada. É só controlando no painel aqui. Já tá tudo aqui. E tudo funcionando numa boa. Então, eu acho que é isso que eu tinha pra introduzir a ferramenta pra vocês, né. Tá vendo? Não tem como. É na prática mesmo que a gente vai aprender. Então, vem aqui e fuça pra caramba. Agora eu vou criar com vocês. Apesar que a gente já criou isso daqui junto, né. Vamos criar alguma coisa agora com objetivo. Vamos fazer um texto com ombro aqui, ó. Aquele texto bem padrão. Vamos fazer assim, ó. Geralmente a gente coloca naquelas barrinhas de nome, de pessoa, tudo, né. Vamos fazer uma bonitona aqui. Vamos fazer uma animação de texto suave. Primeira coisa que eu vou fazer, galera. Eu só adicionei ele sem segurar alt nem nada. Vou abrir o transform. Vamos fazer uma aqui de 200. Vamos colocar 150. Ela vem aí de baixo aqui. Só que vamos puxá-la do canto aqui, ó. Vamos colocar... Menos 50 mesmo, é? Agora, vamos colocar a escala dela. Isso em 60, vai. Só pra dar a impressão que ele tá sendo meio 3D, sabe. Não vamos colocar 3D, não. Vamos vir aqui agora com opacidade em zero. A gente já tem esse texto bonito. Olha que bonito que tá acontecendo. E agora sim a gente já tem uma animação de texto rolando. Vou ensinar vocês a fazer um overshoot com isso aqui. É muito fácil, galera, ó. Pegou o keyframe aqui, abriu o painel gráfico. Beleza. Deixa eu estender ele aqui. Belezinha. Agora eu vou trazer esse keyframe aqui pra frente, ó. Vou apertar G que eu apentou e adicionar um ponto aqui. Se eu adicionei um ponto, se a gente volta, a gente vê que eu adicionei um keyframe aqui. Tá vendo, ó? Eu vou subir ele aqui pra baixo, ó. E subir pra baixo, o que eu quero dizer? Você pode vir arrastando ou o valor negativo. Então vamos colocar menos 20. Tá vendo, ó? O que que isso aqui vai fazer, ó? Eu vou dar um play agora sem ajeitar os keyframes, ó. Ele vai subir, fazer um valor negativo. Que valor negativo quer dizer o que, galera? Se a gente veio de... Que no caso aqui, ele tá vindo de menos 150 até o zero, né? Se a gente coloca aqui um valor negativo, ele basicamente vai tá colocando essa escala aqui de forma negativa. Então, se a gente puxou ele de baixo, ele vai ir pra cima. E depois voltar pra baixo, entendeu? Então eu vou abrir aqui, ó. E vamos animar essa curva aqui. Vamos deixar ela bem suave, ó. Aqui eu achei que tá com uma onda bem legal, tá vendo? Ela já tá bem fluida. Vamos ver isso aqui como tá. Acho que ele dá uma parada muito grande. Mas deixa eu ver se eu vim aqui agilizar isso aqui, se fica legal. Eu achei que já tá funcionando de boa, galera. Olha que lindão que tá isso aqui. Mas vamos deixar isso aqui mais reto. Fazer assim, ó. Quero acelerar mais esse meio aqui, ó. Isso, galera. Olha que suavidade que a gente conseguiu. E, galera, tudo isso aqui com três keyframes. A gente não precisa adicionar mais o Animate Text aqui, ó. Tudo fluindo numa boa. E olha o legal, galera. Você fala, pô, eu acho que o texto devia ir mais pra cima ainda. É só você colocar aqui, ó. Menos 30. Aí ele vai subir mais, ó. Tá vendo? Mas eu vou deixar aí menos 20 mesmo. Digamos que você quer que essa animação fique mais exagerada. Então vamos colocar aqui, ó. Menos 150 também no X, ó. Olha que maneiro. Eu vou deixar menos 100, que eu achei que foi muito. Vou colocar 200 aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui no Style. Vamos aumentar esse tracking aqui, ó. É, eu diminui, né? Desculpa. Menos 15. Vamos ver como fica, ó. Aqui eu achei que não ficou tão legal. Tá vendo? Que ele deu uma freada muito brusca. Eu vou colocar 5. Vou fazer o contrário. Aqui eu achei que ficou mais legal, ó. Tá vendo? Olha a ondinha que a gente criou, galera. Olha que maneiro. Olha a facilidade isso aqui, gente. Com poucos keyframes. E aí você fala, pô, o cliente não gostou. O cliente falou que não quer o texto diminuindo. Pô, você vem aqui. Volta pra 100, escala. Já era. Entendeu? Pô, o cliente quer que venha da esquerda. Ou a peça exige que venha da esquerda. Você pode trocar isso aqui, ó. O de cima, né? No caso. Deixa eu colocar 200 aqui. Vou colocar 150 aqui, ó. Tá vindo do outro lado. Tá vendo? Pô, o cliente quer o contrário. Você vai alterando, galera, essas coisas de uma forma muito fácil. Ó, tudo com clique, ó. Por isso que eu gostei muito dessa ferramenta, ó. Vamos colocar aqui o normal, né? O reading. Olha isso aqui, galera. É simplesmente fantástica. E vocês já veem as possibilidades que a gente consegue criar com isso daqui, ó. Olha a facilidade, galera. Não tem nem muito mais que eu falar. Você vê que, assim, infinitas possibilidades de combinações de texto que você pode fazer aqui, ó. Eu vou duplicar isso daqui. E legal que ele continua funcionando, tá? Mesmo duplicando, ó. Não tem erro nenhum com expressão. Assim, de verdade. É maravilhoso. Eu vou duplicar de outro jeito aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos colocar aqui outro nome. Outro nome. Pronto. Colocando outro nome aqui. Vou copiar aqui, ó. Fotosinho de copiar. Vou apertar aqui pra colar. Beleza. Já tá aplicada. E detalhe. Ele cola no tempo exato que você quer que aquela parada rola, entendeu? E é pra controlar o time, é só você ver aqui. Se a gente... Vamos copiar a reversa aqui pra ver se funciona, ó. Vou copiar esses keyframes aqui. Deixa eu ver se eu lembro o atalho aqui. Cadê? Time, reverse, keyframes. Beleza? Vamos ver se funciona. Olha isso aqui, galera. Você consegue fazer a entrada e a saída de uma forma bem fácil, ó. Tá vendo? Muitos. Antes de ir pra execução de algumas coisas práticas aqui, deixa eu falar de uma última coisa aqui que eu esqueci. Deixa eu colocar aqui meu nome. Gabriel Félix. Motion Design. Brila. Ah, deixar só motion aqui, né? Pronto. Tem frescura. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma animação texta, galera. Só porque eu esqueci de falar de um botão pra vocês, ó. Deixa eu vir aqui em transform. Vamos colocar aqui um position de 200. Vamos lá de novo. Tá vendo, galera? Tá rolando animação letra por letra. Você fala, pô, mas no Animate Text eu consigo fazer por palavras. Tu vem aqui, ó. Coloca, ó. Based on. Ele abre essa janelinha e você escolhe, ó. Letra sem espaço. Ele vai ignorar o espaço, né? Ah, eu quero outro jeito. Eu quero que, tipo, seja por palavras, Gabriel. Pô, você vem aqui e clica em words. Acabou. Olha que maneiro, galera. Você consegue alterar isso tudo em form procedural, ó. E ele funciona também até por linha. Não, acho, ó. Deixa eu copiar aqui. Dá um Enter. Vamos ver se funciona por linha, ó. Tá por palavras. Vamos colocar por linha aqui. Puxa, hein? Não sei o que tá aparecendo aqui no canto. Coloquei por linha. E a gente tem acontecendo... Não por linha. Não sei por quê. Deixa eu colocar aqui de novo. Linhas. Aí, agora sim foi, ó. Tá vendo, galera? Então, assim, é insano as possibilidades que a gente tem. E a forma de alterar é muito simples, gente. Então, vamos pro exemplo prático aí, que eu vou mostrar de uma forma mais clara como que isso daqui funciona. Então, digamos que você seguiu o tutorial aí, fez na prática, animou o texto do jeito que você quer. Fala, pô, eu quero salvar isso aqui como preset. É muito fácil. Você clica aqui no nosso texto. Tá vendo? Clica aqui no texto. Clica nesse botãozinho aqui de adicionar preset. Você vem e adiciona. E aí, você coloca o nome, ó. Tutorial. Gabriel. Não sei. Você coloca qualquer coisa aqui que você quer. E é o seguinte. Digamos que a gente pode deletar isso daqui, ó. Vou adicionar um texto aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. Na onde tá a agulha. Coloca aplicar. Ele simplesmente vai aplicar pra gente. Deixa eu clicar aqui nele. Tá claro. Pronto. Agora, só dessa forma, ó. Digamos que tem vários presets aqui, ó. Ele já aplicou a animação de texto que a gente acabou de fazer. Tá vendo? E agora eu serei tudo aqui, galera. Por quê? Porque eu vou criar, basicamente, já introduzir o TextEvil pra vocês. Se você já tem conhecimento com a animação de texto no After, no Animate Text, né? Que é aquela ferramentinha de texto mesmo no After. Você já vai conseguir animar. Agora, caso você esteja perdido ainda e queira saber na prática como executar certas animações, eu vou criar dois exemplos aqui bem básicos. No quais, acho que a partir dele, você já vai ter um pouco de conhecimento. Já vai saber como criar as suas próprias animações de texto de uma forma procedural. Que vai ficar bem bacana, vai ficar bem suave. E eu vou falando com vocês enquanto eu crio aqui. Porque eu acho que vai ser a melhor forma de ensinar pra vocês de fato. Então vamos lá. Vou adicionar aqui um TextEvil. Vou utilizar o meu nome mesmo como padrão pra isso. Vou colocar Gabriel Félix aqui. E é por padrão, como eu criei com ele no maisinho normal, sem clicar com Alt, ele vai considerar que tudo que eu colocar aqui vai ser 100, né? Tudo que eu colocar aqui vai ser 100. E o meu texto normal vai ser 0. Lembrando que tem um delayzinho aqui. E aí vamos que eu vou querer falar também do botãozinho que eu não falei, que é o Base On Mode, né? Então vamos lá. Seguinte, vou centralizar ele aqui. Eu vou fingir que a gente tá fazendo aquelas animações de caixa de texto, sabe? Que tem isso daqui, ó. Tem até que colocar uma aqui. Deixa eu colocar um fio nela. Vou pegar esse roxinho aqui, ó, do Motion Tools, ó. Vou passar pra baixo do nosso texto. Vou aumentar esse naldez aqui, ó. Se você quiser acompanhar esse daqui, é legal que a gente já vai treinando, entendeu? Deixa eu colocar um áudio daqui em 50. Vai ficar esse texto aqui. Vou converter pra BZPF, que depois a gente pode animar isso daqui, ó. Até deixar um keyframe aqui. E ficou feio esse preto aqui, né? Vamos colocar um fio aqui também. Pegar o branco mesmo. Beleza, vou centralizar esse texto. Vamos centralizar isso daqui também. Fechou. Vamos animar o texto primeiro, depois a gente pensa na nossa base, né? Aí eu vou ter que desativar o fio. Beleza. Vamos lá então, galera. Seguinte. Vou colocar aqui o Transform dele. Vamos colocar... Vou fazer a mesma coisa. Menos 200. A gente vai ter essa animação aqui, ó. Na real é 200, né? Desculpa. Beleza. Vamos colocar a opacidade em 0. Quero que esse aqui venha do 0. Vamos colocar a escala de 60. E agora a gente tá meio sem graça. Vim só daqui. Vamos puxar um pouquinho pro lado. Então vamos colocar aqui menos 50, vai. A gente já tem esse movimento lateral mais interessante acontecendo, entendeu? Se a gente vem separar a escala, galera, dá pra fazer uns efeitos muito interessantes, viu? Ele deixa de considerar esse aqui de cima, ó. Se a gente estica aqui, olha que legal, ó. Que você consegue fazer, ó. Vou colocar 200 aqui, ó. Tá vendo? Você tem essas animações de ter esticado, ó. De forma procedural, ó. Muito interessante, galera, ó. Maneiro demais esse script aqui, galera. Vou colocar... Vou desativar, né? Vou deixar em 60 mesmo. Eu quero esse daqui. Bem de boinha. O skill, se você quiser colocar um pouquinho, pode colocar, ó. Não fica ruim, não, ó. Eu vou colocar aqui menos 5. Vamos ver o que fica no sexto, ó. Achei que não ficou legal. Vou deixar mais 5, porque aí eu acho que vai ficar interessante com o movimento que a gente casou aqui, ó. Beleza. Tá vendo que ele vem meio deitadinho, ó. Faz uma rotação. Como eu já coloquei o skill, eu não vou colocar rotação. Vamos vir em style aqui. Vamos colocar menos 10 no tracking. Aqui ele vai deixar o texto mais próximo. E depois vai separar, ó. Eu achei que foi muito. Eu quero algo bem suave, viu? Menos 5, ó. Tá vendo? Olha que interessante. E agora... Eu vou ensinar pra vocês outra coisa, ó. Tá vendo que a gente adicionou ele aqui, ó. Beleza, animação do texto. Eu acho que ainda pode melhorar. Como que a gente pode melhorar? Deixei esse aqui mais dinâmico. Então eu vou trazer esse keyframe pra cá, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um valor negativo aqui, ó. Vamos colocar menos 20. Então ele vai de 100 a menos 20 a 0. O que quer dizer o menos 20? Ele vai fazer um valor reverso a tudo isso daqui. E a gente vai criar um overshoot nesse texto. Olha que legal, ó. E tudo isso com uma linha de keyframes, galera. Isso é maravilhoso. Eu vou dar um F9 aqui. Vou aumentar isso daqui bastante, ó. Vou suavizar mais isso daqui. E vou aproximar esse keyframe aqui, ó. Selecionei esse amaralhinho. Vou apertar Alt pro lado, ó. Se quiser, você pode fazer isso lá no tempo normal, ó. Eu acho que tá bem suave. Tá legal. Mas a gente pode deixar esse aqui mais rápido, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Olha que maneiro que ficou esse aqui, galera. Vou trazer ele mais um pouquinho ainda, ó. Não, a gente não ficou legal, ó. Eu vou tirar esse trekking aqui, que eu acho que ele tá dando uma engasgadinha no nosso texto, ó. Agora sim, ó. Olha que bonitinho que o texto fica, galera. Vou trazer esse aqui um pouquinho mais pra cá, ó. Aí. Agora, olha que legal o texto suave que a gente tem. E lembrando, se você quiser isso aqui mais rápido, ó. Eu seleciono tudo. Seguro Alt, clique, arrasto, ó. Tudo fica mais rápido, tá vendo? Mas eu vou deixar essa animação bem suave, que eu quero que a gente veja o que a gente está fazendo, entendeu? E aí depois você escolhe a dinâmica de animação que você quer. Então vai acompanhando aí, que você já vai entendendo como funciona. E o legal, galera. Digamos que você fez isso, você não tá feliz, você quer que venha da outra direção. É só trocar aqui. Olha que maneiro isso daqui, ó. Você pode deixar lupando aqui na timeline, ó. E aí você pode ir trocando pra ver como que tá ficando, ó. Tudo isso em tempo real, galera. Olha que maneiro isso daqui. Ele é um pouquinho pesado, ainda mais quando você tivesse o 3D. Porque ele trabalha com expressão, né? Mas olha que maneiro, galera. Ele funciona do jeito muito legal, ó. Vamos dizer que você fala, pô, vamos ver como que fica com o skill ativado em 50, ó. Ah, não gostei. Vou deixar em 5 mesmo. Você pode aqui brincar com a escala, descer pra 0 pra ver como que fica, ó. Aí você vê que ele deixa o texto mais gordinho aqui. Ficou muito legal, ó. Vou deixar a escala em 20, vai. Olha que maneiro, galera, isso aqui, ó. Vamos dizer que você quer que ele venha mais de baixo. Você pode puxar ele pra 400 aqui, ó. E ele vai mais pra cima também, caso o delay. Eu vou trazer ele aqui pra menos 150, ó. E vou voltar aqui pra 250. Olha que legal, galera, a animação de texto que a gente tem. E aí o legal de eu falar pra vocês adicionarem com alt, que vocês não têm entendido ainda, é legal pra fazer uns delays desse, tá vendo, ó. Eu vou aumentar um pouquinho isso daqui. Beleza. Tem uma animação acontecendo aqui. Se você quiser deixá-la mais fluida ainda, você pode, tipo, vir aqui e brincar nessas curvas, sabe, a animação. Deixá-la menos acentuada ou mais acentuada. Assim, acho que ficou legal. Vou deixá-la mais curta de verdade. Não vou deixar tão longa assim, não. Mas é porque eu quero mostrar o delay pra vocês. Seguinte, galera. Se a gente adiciona aqui um novo textivo, sem clicar com alt, selecionando o nosso texto aqui, viu. O que que acontece? Quando a gente adiciona outro, ó, ele vai adicionar outro textivo normal. Só que se a gente adiciona aqui uma posição, ó, lembra que ele vai adicionar no começo, ó. Peraí que eu tô mexendo no primeiro, desculpa. Vou mexer no segundo aqui. Ó, se a gente vier aqui em position, ó. O que que ele vai fazer? Ele vai tirar a posição do nosso texto e vai ficar tudo zoado, ó. Então não é legal pra delay. Então eu vou tirar esse textivo aqui, o segundo. Vou clicar no lixinho aqui, ó, vamos ver se dá certo. Deu. Agora sim. Agora a gente seleciona com alt aqui, ó. Por quê? Porque com alt ele vai considerar que essa posição do texto aqui, ele vai respeitar tudo isso daqui. E ele vai aplicar só aqui o que você quiser, entendeu? Então o que que a gente pode fazer? A gente pode brincar, ó. Fazer um negócio assim, ó. Mexer ele pra cá no eixo Y, ó. No eixo X, quer dizer, menos 100. Eu vou colocar aqui. No estilo, cadê? Aqui. No estilo, vamos colocar um track. No track de 10, vai. E vamos ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Puxou pro lado. E a gente pode fazer que ele volte aqui do mesmo jeito, ó. Segurar o alt aqui, puxar os keyframes. Só quero que ele faça isso, entendeu? E eu vou apertar um F9 em tudo aqui. Vamos acentuar tudo isso daqui, ó. Pra deixar mais legal. Esse aqui eu quero ficar bem suado. Olha que legal. Então aqui a gente fez duas animações, ó. Essa aqui eu segurei com alt pra ele respeitar o outro movimento. E a gente pode intercalar as duas, ó. Olha a facilidade de movimento de keyframes aqui, galera. Aí você fala, pô, foi muito o eixo X. Como que eu altero isso? Você vem aqui e só coloca aqui, ó. Cadê? Menos 50. É pra fazer uma gracinha. Então aqui eu acho que você já consegue o aspecto geral da potência do Text Text Evil e da facilidade que a gente tem de manipulação. Porque eu acho que é bem menos burocrático em questões que a gente tá animando tudo no painel de efeitos. A gente não precisa ficar, assim, intercalando aqui. Mexendo, tipo, o Easy mesmo. A gente tá controlando realmente no painel gráfico de valor, entendeu? A gente não tá alterando através de números, que é o que a gente tem que fazer com o Animated Text. Que eu acho que deixa a animação bem mais difícil, bem mais burocrática, entendeu? E aí, galera? Vocês podem brincar aqui com o Shape, ó. Vamos ativar o nosso Fill de novo, ó. Esse é meio que o primeiro exemplo prático que dá pra vocês, assim, pra gente ter uma perspectiva da potência do programa, entendeu? Eu vou deixar ele vazado mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Nem vou colocar um Set Mate, porque o nosso fundo já tá branco. Só vou fazer uma brincadeira aqui, assim, ó. Quando ele vai fazer isso daqui, ó. Vamos apertar U aqui na nossa base. Ele vem pra cá, ó. Vamos animar isso daqui, ó. Vamos ver até onde ele vai. Vai até aqui mesmo, né? Beleza. Esse aqui vem pra cá. Vamos ver se fica legal. Se não fica legal, a gente já desfaz isso daqui, ignora isso daqui. E aí já acho que já é outra coisa, já não tem nada a ver com o tutorial, né? Vamos ver como é que fica. Ah, ficou legalzinho. Vou copiar essas curvas aqui, galera. Deixa eu ver como elas estão, ó. Vou dar um F9 aqui. Na real, vou apertar com o botão direito, isso aqui dá dois cliques. Colocar um Continuous. Vou dar um Zoom nisso aqui. Puxar um pouquinho pra cima, vamos ver se fica legal. Ah, ficou horrível. Mas é o seguinte, galera. Eu não vou ficar me preocupando muito com isso aqui, não. Vou deixar o F9 mesmo aí. Porque é legal que a gente até vê o texto aqui, a animação, ó. Fica bem mais suave. A gente pode até fazer essa chegada aqui assim, ó. Só pra não ficar... Olha que legal que a gente queria, galera. É muitas possibilidades pra brincar com isso daqui. É muita coisa que a gente pode fazer. Se você quiser animar depois e falar Ah, eu quero que quando ele esteja aqui ele venha com tudo pra cima. Cadê aqui, ó? A gente consegue brincar bastante, tá vendo? Então é muita coisa que a gente pode fazer com essa animação de texto, galera. Lembrando, você sempre pode alterar isso daqui. Ele fica de forma procedural. Você pode trocar o texto, ó. Vamos colocar outro nome aqui de novo, ó. Ó, funcionando do mesmo jeito. Tá vendo, galera? Não deixa de funcionar. Deixa eu tirar esse fio aqui. Desativar essa base aqui pra gente ver, ó. Que continua funcionando, tá vendo? E outra coisa legal, assim, eu vou ensinar um exemplo prático aqui, ó. Uma coisa... Olha a velocidade que a gente vai fazer isso daqui, galera, ó. Vou desativar isso aqui. Vamos colocar um textivo aqui normal. É aí que eu adicionei em cima dele. Deixa eu clicar fora. Beleza? Eu vou centralizar ele aqui. E colocar assim. Vamos fazer uma mãozinha de textivo, né? Com o nome deles mesmo. Copiei, colei, ó. E olha que maneiro que a gente consegue fazer, ó. Deixa eu tirar um aqui que eu não quero ficar na borda aqui. Vamos vir aqui e colocar o transform de position. Vou colocar em 200 também. Beleza. Vamos só fazer uma onda, ó. Agora eu vou me vir em 2 segundos, ó. Porque ele andou 30 frames, tá vendo? Vamos vir aqui... Em... Deixa eu pensar. Deixa eu copiar isso aqui pra mim que vai. Vou dar F9 em tudo isso, porque eu quero falar de uma última coisa aqui, ó. Olha onde é rolando aqui, ó. Olha que maneiro, hein? Pô, Gabriel, como que eu faço um loop disso? Vem aqui e coloca um loop, ó. Ele funciona com a expressão também, tá vendo, ó. E aí o que você faz? Como ele começa do zero aqui, né? Você pega ele quando já tá em todos os textos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tirar uma foto. Apertar B pra composição começar aqui, ó. E vou procurar a mesma shape aqui, ó. Deixa eu andar mais um quadro aqui. Deixa eu andar mais um. Acho que eu tenho que descer, né? Vou descer aqui, ó. É o mesmo frame, tá vendo, galera? Eu tô comparando, ó. Aperto N. Se eu dou N com zero agora, ó. Olha que legal, galera. Facinho a gente ter um texto rolando aqui em loop. A gente pode duplicar isso daqui, ó. Criar uma ondinha maneiro, ó. Então você vê, galera. Posso ficar o dia inteiro aqui mostrando o exemplo pra vocês. Só que, assim, é muita coisa que a gente pode fazer com isso aqui, galera. Porque, quer ou não, é no MIT Tech sem burocracia mesmo. Olha que maneiro que a gente tem aqui, ó. Vamos centralizar tudo isso aqui agora. Olha que maneiro, galera, isso aqui, ó. Um texto rodando aqui em ondinha de uma forma bem básica pra vocês, gente. Muito maneiro isso daqui, de verdade. Então é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí pra nós. Se inscreve em todas as redes sociais. Segue o Lair. Pode me seguir também. GabrielFelix.me E é isso, gente. Até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto